O que que é? O que que é? Ô mulher, um jogo legal. Uau, um monte de jogadores. Eu vou lutar por aqui. Eu também acho um monte de bó. Ó, o pé bocado eu desço. Am, am, am. Bolinha boa. Hum, gostosa. Ai não, acabei de morrer. Não. Mãe, na primeira partida. Que chato. Não, por que isso acontece comigo? Não. Ai, sai, sai, sai. Ai, eu não consigo. Ah, oba, morreu. Ah, que chato. Ah, que chato demais. Hum, uma bolinha. Eu vou pegar. Essas bolinhas são minhas. Toda minha. Não, é minha. Você não vai pegar. Não. Uh, ali, não. Ó, bolinha. Yes. Ah, vocês bobotam mesmo. Hum, doca, troca. Esses caras ficam me matando. Hum, uma bolinha. Uou, será que é minha? Vou tentar pegar. Hum, muito delícia. Como assim? Que incrível. Ou, como você ficou desse jeito? Vou pegar a bolinha. Matando. Como é que você vai ficar desse jeito aí? Grande. Mas não. Matando. Hum, como assim? Não, não. Eu vou que desvadece comigo. Tô comigo. Ah, eu vou te matar. Um. Oba, bolinha. Wooo. O que foi? O que é que? O que for que? Tô comigo. Tô comigo. Tô comigo. Tô comigo. Σ